Alô! Tchá, 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 tchá Comigo na palma da mão em cima, assim, ó Tchá, tchá Tuei a caça da amargura E atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto Viva! O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente Com o sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença notou a saudade fora Não sinto mais esta ansiedade não Tudo de amor estava quase morrendo Gritei bem alto para a vida Me trazendo Com a inspiração De pouca amor Quero ouvir! Só o amor Só o amor Só o amor é a inspiração Sem amor Sem amor A esperança perdida Só o amor O amor Só o amor É a inspiração Sem amor A esperança perdida O amor Espere esta canção Amém.